A TV Portal tem o oferecimento de Ferreira Produtos Naturais, levando óleo de avestruz para todo o Ceará. Central Farma, a farmácia da sua família. Varginha Construções, o melhor lugar para comprar. Moto Sport, peças e acessórios no atacado e no varejo. Flávio Automóveis, seu veículo pelo menor preço. Óticas V, por amor a sua visão. Auto Peças Guaxinim, tudo de bom e baratim. Supermercado da Praça, feito pra você. Elo Centro Educacional, seu futuro começa aqui. Agrofonte, lado a lado com o Criador. Muito bem amigos do Portal Notícias, estou aqui no Sindicato dos Trabalhadores Rurais do município de Pera Branca, que realiza nesse dia 2 de maio do ano 2019, um ato público contra a reforma da Previdência Social. Reunindo aqui no auditório, entidades, sindicatos, defensoras do direito dos trabalhadores e sociedade civil. Vou estar aqui agora com o presidente da Comissão Municipal do Sindicato Apeoc, de Pera Branca, professor Girlan Melo. Professor Girlan, juntamente com o Sindicato Apeoc, tem travado uma luta aí, defendendo os direitos dos professores municipais aqui de Pera Branca. Professor, uma união dos sindicatos aí hoje, né, você prestigiona os sindicatos dos trabalhadores rurais, nessa defesa aí dos trabalhadores junto à Previdência Social do país. Evandro, bom dia, bom dia para os telespectadores. Houve um convite aí por parte do Gessé, o Sindicato Apeoc, mais uma vez, se fazendo presente nesta audiência pública, representando os professores, contra essa deforma da Previdência, que na realidade é uma destruição, que atinge, além dos trabalhadores rurais, né, de todo o Brasil, de Pera Branca não é diferente, atinge também toda a classe de professores, onde eles querem uma aposentadoria mínima para 60 anos. Isso é um absurdo, porque um professor, quando ele passa dos 25 anos de serviço, dos 20 anos, ele já começa a ter, vamos dizer assim, uma sobrecarga de estresse pela questão do trabalho. Então não é justo aprovar uma Previdência dessa num governo golpista que vem querendo massacrar as classes trabalhadoras. Então é necessário que haja essa diferença de classe. O trabalhador rural não pode ir se aposentar com 65 anos, assim como o professor não pode ir se aposentar no mínimo com 60 anos. Isso é um retrocesso. E aquilo que nós temos construído no nosso sindicato foi para ter vida e direito para cada um de nós. E hoje, nós sentindo na pele, sentindo no povo, sentindo no nosso país, o perigo que está no nosso país. Vamos pensar nas nossas crianças, vamos pensar nos nossos jovens, vamos pensar em nós que já trabalhamos, tanto termos na roça, para construir o pão de cada dia para cada um sobreviver. E vamos dar as mãos. Eu sou contra qualquer prejuízo que venha para essa classe, tanto rural como trabalhador, que trabalha na área de cada um. Eu sou contra, sou trabalhador, eu sou fim de agricultor, e a gente sempre perde a realidade de vocês. Seria importante, já sei, que algumas pessoas participassem aqui, dessas pessoas que aqui estão, que vai na câmara para saber quem é a favor, quem é contra, né, para acreditar que ali, eu creio que quase todo mundo vai ensinar aquela nota, mas que é bom ter um pouco de reforço para que isso aconteça. E isso serve para quê, gente? Para reforçar uma audiência dessa, né, José? Vai chegar lá em Brasil com mais força. O objetivo do debate com a sociedade é esclarecer os principais temas, com a proposta de reforma, que vem prejudicar a classe trabalhadora. Nós temos um governo que está a todo custo dizendo que precisa ser feita a reforma, mas ao mesmo tempo ele coloca sob sigilo as informações da Previdência para justificar que precisa realmente ser feita a reforma. E a proposta que está colocada, ela prejudica drasticamente a classe trabalhadora. O agricultor que hoje se aposenta com 60 anos, a mulher que se aposenta com 55, irão todos para 60 anos, né, ainda tendo que contribuir, tendo que tirar dinheiro do bolso e pagar da Previdência Social todos os meses para poder ter o direito. Então, assim, quebra também o regime de coparticipação que foi aprovado ainda na Constituição Federal de 88, regime solidário de contribuição, e faz com que o trabalhador tenha que pagar a Previdência para poder ter o direito a se aposentar. Aqui nós estamos, junto com a nossa população de Pedra Branca, reivindicando os nossos direitos, que essa reforma não seja válida, porque vai atrapalhar a vida do nosso povo cearense. Amanhã tem a votação de uma nota de repúdio contra a reforma da presidência. E isso é justo, porque nós moramos no interior, e todos do interior somos agricultores. E todos os agricultores dependem dos nossos direitos para se aposentar. Chegou a hora de mais uma vez os trabalhadores se unirem e entrar nessa luta que é aí contra a reforma da Previdência. Pois é, com certeza, Ivandro. A gente sempre tinha um companheiro nosso que dizia que o movimento sindical tinha sempre um bicho na frente e outro atrás. Aquela história, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Mas é assim, de vez em quando um grande desafio. Dessa vez a reforma da Previdência, que não é só da Previdência, é da Seguridade Social, o tripé, saúde, assistência social e Previdência. E a gente, percebendo essa proposta de reforma que tem sido colocada aí pelo presidente da República, o Jair Bolsonaro, agride profundamente os direitos da classe trabalhadora, sobretudo dos rurais também, principalmente dos rurais. E as mulheres são as mais prejudicadas nessa reforma. E a gente precisa somar força, buscando aí, diante das instituições públicas do município, algumas pessoas que, às vezes, têm um entendimento mais curto, dizem que não é necessário, isso é feito lá em cima, a nível federal, mas todos os apoios são importantes. A base é no município. Esse movimento que a gente está fazendo aqui já foram feitos, está sendo feito em todos os municípios do estado de Ceará e de outros estados do Brasil também. A população discutindo os danos que essa reforma vai trazer à classe trabalhadora. E a gente agradece, aproveita o momento aqui para agradecer às instituições públicas do município, aos vereadores, prefeito, que se somar a esse movimento para estar fazendo contato com esses deputados, senadores que representam o estado de Ceará, lá no Congresso Nacional, para mudar o rumo dessa reforma. Porque é uma proposta muito ruim, muito cruel, que, segundo o ex-ministro da Previdência, o Carlos Gaba, não dá nem para consertar. Ela precisa ser reprovada para recomeçar uma nova proposta. Muito bem, meus amigos. Acabamos de conversar aí com o Gessé Rodrigues, presidente do Sindicato dos Sabadeiros Rurais de Pé-da-Branca. E aqui nós encerramos nossa matéria. Diretamente do Sindicato dos Sabadeiros Rurais de Pé-da-Branca, com o auxílio de Marcos Alves, Vando Carlos, para a TV Portal. A TV Portal tem o oferecimento de Ferreira Produtos Naturais, levando óleo de avestruz para todo o Ceará. Central Farma, a farmácia da sua família. Varginha Construções, o melhor lugar para comprar. Moto Sport, peças e acessórios no atacado e no varejo. Flávio Automóveis, seu veículo pelo menor preço. Óticas V, por amor à sua visão. Autopeças Guaxinim, tudo de bom e baratim. Supermercado da Praça, feito pra você. Elo Centro Educacional, seu futuro começa aqui. Agrofonte, lado a lado com o criador.